Na utilização do hemogenin, ou melhor, oximetolona, que é o nome do princípio ativo, certo doutor Elifas? Nós vemos muitos problemas e separamos uma lista aqui com 11 cuidados na hora de se usar o hemogenin. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o hemogenin é uma droga favorita daqueles alunos que querem crescer muito rápido, certo? E aí um dos problemas, o nosso número 11, é justamente uma piora da sensibilidade à insulina. Isso acontece com todo o esteroide, certo? Mas como o pessoal associa com o bulking, com o período de ganhar peso, ela piora muito rapidamente. Então a gente tem que sempre, mesmo querendo ganhar peso, fazer um pouquinho de aeróbico, cuidar com o índice glicêmico dos alimentos, podemos usar alguma coisinha manipulada, sei lá, um mineral, um vanádio, o que mais você tem pra gente? Cromo. Cromo. Metformina, o que que você... Às vezes sim, às vezes precisa, né? Assim, às vezes a pessoa quer crescer, mas ela não tá com o percentual de gordura tão baixo, e daí ela já usa uma droga dessa que não é boa pra insulina e fica pior, né? Sim, sim, sim. Tem gordura. Sim, sim. Então tem que tomar cuidado. E o nosso número 10 que a gente separou aqui, ginecomastia. Sempre pode acontecer. E aí o que a gente pode usar de... O que a gente pode pensar de proteção? É, tem que usar alguma coisa que viva a aromatização, né? Natural ou abnormal, né? Melhor não. Legal, então se você quer... É, melhor não. Então, anastrozol, né? Examestano, letrozol... Acrisina, acrisina, indol-3 carnal, uma coisa que não dá pra confiar muito quando a gente fala do hemogínio, porque é muito mais... É bem mais forte, né? Bem mais forte. Bem mais forte. Bom, o nosso número 9... Diminuição da produção de testosterona, né? Que vem junto da atrofia testicular, que é o 8. Certo. Que vem junto... Do número 7. Da fertilidade, que é o 7. Tá. Então, basicamente, assim, o corpo vai ler, né? O hemogenin como um hormônio sexual e vai diminuir a produção. Só que, consequentemente, junto, também tem uma piora da condição testicular, porque ele para de trabalhar. E, com isso, a gente tem uma diminuição da fertilidade também. Então, hemogenin sozinha pode dar queda de libido, né? Infertilidade... Piorar a ereção, piorar desejo, piorar testosterona, tudo, né? Por isso que, normalmente, o pessoal faz a combinação, né? O que aumenta o resultado, né? Tira esse tipo de efeito colateral, não de atrofia testicular e nem a diminuição da fertilidade. Pelo contrário, eles são acentuados. Só que, pelo menos, a libido fica ok. Só que também aumenta o colateral, né? Aumenta o colateral, lógico, porque são duas drogas, são mais esteroides anabolizantes. Então, isso vai causar mais pior ainda. O que a gente pode pensar de fazer aqui para evitar esse tipo de coisa? Essa queda de libido, de fertilidade, de atrofia? É difícil, né? É assim, tem que fazer um pós-ciclo bem feito para recuperar esse testículo depois. Durante é complicado. Durante é complicado, né? Estou sendo bem sincero. É claro, claro. Número 6, cabelo. Como que a gente ajuda a não perder cabelo durante um protocolo? A gente pode usar uma vitamina para o cabelo, né? Dutina, Ex-Nutrimenti, Biorcti, pode usar, sei lá, zinco. Tem muitas vitaminas que fortalecem o cabelo. O próprio padrão pantogar lá, que vende na farmácia, que é fraquinho, que a gente já comentou, mas... Ajuda. Que ajuda, né? Ajuda. Mas não tem algo para bloquear 100%, certo? Certo. Então, em casos mais graves, uma esterida? Pode ser, né? Mas às vezes pode prejudicar o estado final do tratamento também. Sim, é bem complicado. É bem complicado. Tem que ver como que reage, o que você está disposto a basicamente abrir mão, porque no final é isso. Sim. Certo, o nosso próximo da lista, acne. O que a gente faz? Peeling, laser. Vem fazer aqui na clínica. Trabalhos paliativos. Não, a gente tem que lavar o rosto, né? Acho que é o principal, que é para ele ficar muito oleosa, né? É, cuidar também com muita aromatização, né? Que a gente já comentou isso na ginecomastia, Então, você controla no estradiol, isso também ajuda. Cuidados dietéticos, tá? Como por exemplo, não exagerar num superávit calórico muito grande. Coisa que normalmente no hemogenin, a pessoa associa os dois, porque está buscando volume. Temos que tomar cuidado também com muita gordura na dieta, ou carboidratos de alto índice glicêmico, fica disparando insulina toda hora. Toma até cuidado mesmo com vitamina B12, né? Que aumenta também. Então, a suplementação da vitamina B12 tem que ser um pouco mais cuidadosa nesse momento. Você pode piorar a pele, né? E às vezes tem que usar antibiótico, às vezes não tem jeito. E às vezes não tem jeito, né? Tem que usar antibiótico, fazer associação. Nosso próximo da lista, ele faz... Aumento do colesterol, né? Tá. O que a gente faz? Não usa hormônio, né? Não usa hormônio. Muito bom as respostas dele. É com o direito, né? Muito bom, mas vai que é para desestimular mesmo, tá? É, não é para usar. Tá. Então, no colesterol, pessoal, a gente deve fazer um pouco de cardio, o que é difícil quando você usa o hemogenin, porque começa a ter bastante canelite, né? Eu vejo bastante aluno relatando isso. Pô, Leandro, canelite, não estou conseguindo fazer. Então, opta por um cardio que é possível. De repente uma bicicleta, de repente um elíptico, mas não descuida totalmente. Usar um ômega 3 na dieta é legal. Lembrando que o ômega 3 melhor é o de origem animal, porque ele tem mais concentração de EPA e DHA, que são os princípios ativos desse ômega 3. Então, usar aí pelo menos uns 5 gramas por dia, e mesmo assim pode esperar piorar, certo? Óbvio, às vezes tem que usar estatina, não tem jeito. Não tem jeito. O Vasguarde, o transresveratrol... As opções mais naturais, né? Mas às vezes não segura. Tem que testar e avaliar, né? Tá. Às vezes precisa da estatina. Às vezes precisa da estatina, não tem jeito. Número 3, Elifas. Virilização na mulher. Como que eu, mulher, que pode usar oximetolona também, vou controlar para a minha voz não engrossar, o meu rosto não ficar quadrado, o meu clítoris não aumentar? Quais são as proteções para isso não acontecer? É só se não usar oximetolona, né? Legal. Porque mulher usar oximetolona é pesado, né? É pesado, é pesado. Então, não tem proteção para isso, tá, pessoal? Simplesmente pode acontecer. Normalmente, mulher tem que optar por outras coisas e evitar esse tipo de droga, mas caso for usar, já sabe que o resultado... É o colateral vem. O colateral vem, exatamente. No caso do clítoris, né? Você pode fazer uma cirurgia depois e tal, mas é aquela coisa, você está corrigindo o erro. Mas e a voz? É a voz. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E sempre que perceber que está dando algum colateral, descontinuar, né? Porque não tem muito o que fazer para correr. Esse número 2 aqui eu acho muito legal de falar, Elifas. Explica direitinho, porque o pessoal aqui, e não hemogenia, isso aqui sobe muito, né? É, a hemogenia é comum que as pessoas fiquem hemoconcentradas. Então, o sangue fica mais espesso, é isso, fica mais grosso. Essa expressão... Isso faz mal para quê, assim? Qual o músculo que isso faz mal? Faz mal para o corpo inteiro, né? O sangue não circula direito, né? Não oxigena direito. Então, não dá para ficar concentrado desse jeito. Tem que... Muitos problemas cardíacos partem da... Partem daí. Você pode ter uma trombose, por exemplo. Ah, é. Exatamente. Então, enfim, é complicado. Tá. Para a gente medir isso, a gente sempre tira um hemograma, certo? Certo. Vê um nível de hematócrito. Se estiver muito acima de 52, 54, alguma coisa assim. Tem que fazer uma sangria. Uma sangria terapêutica. E a ejeção em MLs é sempre particular, né? Dependendo de quanto está... Exato. Tem dívida de pessoa para pessoa, né? Certo. Não dá para fazer em casa, gente. É, pelo amor de Deus. É, sangue em casa, é. Nosso número 2 e o nosso número 1. Ah, sim. Não podia ser outro, não é mesmo? É, é super hepatotóxico, né? E o que a gente faz para segurar o TGO e o TGP? O TGO e o TGP, na verdade, eles são indicativos de que está havendo um dano hepático, né? Eles não são o dano hepático, né? São indicativos, são enzimas. De qualquer forma, o que a gente pode usar? Fito-terápicos, né? Para segurar um pouco, né? Por exemplo? Colina, silimarina, inestitilcisteína, SAMI, astalfalipoico, tem muitos, né? Dá para comentar a dosagem de alguns. O pessoal conhece, por exemplo, silimarina, né? Tá. A gente vem na farmácia vendendo, mas tem silimarina fraquinha, né? Oitento miligramas, cem miligramas, duzentos miligramas. Silimalon, né? É. Tem de duzentos miligramas, às vezes precisa usar doses maiores, né? Você já chegou a ver doses de quanto de silimarina? Um grama, por exemplo, doses maiores. E mesmo assim, com alteração... Com alteração de TJ e TGP. TJ e TGP. É. O que mais que o pessoal usa para proteger aí? Vitamina E, às vezes, ajuda também. Uns quatrocentos do IS, mais ou menos. É. O NAC. Também, que é o inestitilcisteína. Sim. Quanto mais ou menos? Não, vai variar. Tudo varia, tá, pessoal? Varia, né? Porque cada pessoa responde de um jeito, cada um usa uma dosagem, mas mais ou menos... De trezentos até um grama, por exemplo. Então, vocês veem que são dosagens que fogem, assim, do usual, né? Por exemplo, silimarina um grama, é uma quantidade bem alta. E mesmo assim, ainda sobe, né? Sim. Mesmo fazendo uma... Vamos dizer assim, num cenário muito ruim, Elifas. Para quanto sobe um TGO e TGP? Num cenário ruim. Sobe infinito, né? Muito bom. Sobe muito, né? Tá, mas assim, você fala, pô, eu já vi um valor desse aqui muito preocupante. Não, eu já vi. Uma vez chegou um paciente que estava usando por conta, falou, ah, não estou me sentindo bem. Eu vim fazer um check-up. Eu falei, mas você está usando o quê? Ah, estou usando... Hemogenin. Hemogenin. E a gente foi olhar o TGO e o TGP, estava mais de quatrocentos. É. Para tudo. É alto. Para vocês terem uma ideia, o valor de referência é trinta, ali. Quarenta, três, quarenta. Para tudo. Com os manipuladinhos, de repente consegue segurar abaixo do cem, com sorte. Com sorte, né? Com sorte, né? Com sorte. Com pouca sorte ou muita sorte? Com sorte, um bom médico. É, bom, bom. Bom, então caso você já tenha sorte e precise de um bom médico, está aqui o doutor Elifas. Eu vou deixar vocês com um vídeo agora sobre o Hemogenin. Então, o Hemogenin usado no fisiculturismo, o que a gente vê de efeitos colaterais, entre outras coisas, dá uma conferida nesse vídeo aqui.